Fala galera, e aí beleza? Hoje mais um vídeo pra vocês, hoje esse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os vídeos anteriores. Primeiramente, lembrando que faz tempo que eu não posto vídeo aí pro pessoal, peço até desculpas, mas como eu falei eu prefiro postar agora uns vídeos com mais conteúdo, né? E os últimos vídeos eu gravei todos praticamente em 3, 4 dias, que são os vídeos dos tutoriais de VCDS, né? Pra galera poder aprender a ativar as funções do Jetta. Aqueles, esses vídeos que eu fiz eles servem pra muitos dos Jettas, que são os Jettas MK6, que são os Jettas TSI de 2011 até 2015. Então, muitas das funções que eu ensinei lá, você pode ativar desde o Jetta TSI 2011 até o Jetta TSI 2015. Lá, eu mostrei pra vocês, né? Ativar algumas funções. Existem funções que nem eu ainda conheço, e existem funções que eu também nunca mexi. Eu ensinei pra vocês lá, além de ativar as funções, escanear os erros, identificar os erros, apagar os erros, e também como salvar as configurações originais, né? Caso dê algum problema, vocês têm as configurações originais pra voltar o original. E também lá tem um vídeo mostrando, caso dê algum problema, como voltar o original. Mostrando como você vai utilizar o arquivo, né? Que você salvou pra voltar o original, que é bem simples. A galera que tiver dúvida de como mexer, pode me mandar a pergunta, que se eu souber responder, eu vou responder sim. E a galera que manjar de ativar algumas coisas que eu não ensinei, pode me mandar o tutorial, me manda no Facebook, ó, faz assim, assim, assado, que dá pra ativar mais tal função. Que aí, é... eu faço vídeo pra vocês também. Se eu não me engano, são 11 ou 12 vídeos, tem mais um que eu acabei de gravar, que eu ainda tenho que postar lá pra vocês. E tem algumas outras funções ainda, que eu não testei. Cada carro, cada carro da Volkswagen, né? Quando você coloca o computador ligado, ele abre algumas funções. Ele deixa você... Ele deixa você ativar algumas coisas. Então, se eu colocar o cabo num Jetta e numa Maroc, ele vai abrir funções diferentes. Porque, às vezes, a mesma função que o Jetta tem, sei lá, de reabastecer o tanque, a Maroc também tem. E é igualzinho. Só que tem funções que só a Maroc tem, que o Jetta não tem, e tem funções que só o Jetta tem, que a Maroc não tem. Então, é... é sempre bom a galera abrir o programa e ler, e ver tudo que tem lá escrito pra poder ativar. Porque sempre tem muita coisa diferente pra poder ativar. Na Maroc, que não tem um computador de bordo, né? Aquele computador de bordo no meio do painel, que é aquele que é integrado com o volante. Eu sei que dá pra ativar o bip do alarme, pra quando você travar o carro, ele fazer o som do alarme. E essa é uma das funções que dá pra ativar. Na Maroc, também, dá pra ativar a função do reabastecer, que ele vai mostrar quantos litros falta pra abastecer. Eu acredito que todas essas funções que eu ensinei, devem funcionar também no Passat novo, né? Nos Passats novos, que é da mesma plataforma do Jetta, que são os Passats de 2011 até 2015. E também acredito que essas funções sirvam no Golf, TSI e GTI, porque os dois têm o mesmo computador de bordo. E acredito também que funcione no Fusca. Só que eu ainda não tenho certeza, porque eu ainda não fiz o teste nesses carros. Eu ainda não peguei o cabo e testei, liguei num carro desses pra ver o que tem lá dentro pra mexer. Mas, mais pra frente, eu tendo a oportunidade, eu vou fazendo de outros vídeos. E do Jetta MK5, que seria o Jetta 5 cilindros, também tem bastante coisa pra poder ativar. E mais pra frente, eu vou fazer um vídeo pra vocês também mostrando. Bom, galera, por enquanto é só sobre o VCDS. Agradeço aos nossos mais de mil inscritos no canal, as nossas visualizações de mais de 150 mil visualizações. E é isso aí, galera. Abraço a todos.